Música 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 A gente montou uma agenda aqui, tá pessoal? Ela é uma agenda que ela tem ainda certinho, mas a gente vai estar passada para mais breve e para mais de fato, para ficar alguma nota. Essa primeira parte aqui é apresentada. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A gente vai estar passada para mais de fato, para ficar alguma nota. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL